Música Desde cedo foi um imposto, uma rígida disciplina Onde não era permitido nada além da perfeição Com a minha mãe eu pude esquecer a rotina Mas adivinha ela morreu, ficou só eu e a solidão Capitão da geração dos milagres Sou amador que arma o jogo, pra vitória ser perfeita Eu sempre me esforcei tanto, pra ter esses resultados Murasaki, para suas ações devem ser refeitas Cinco pontos, quem vencei, escolhe o que fazer Se eu vencer, provo pra você que você não é o melhor Mas eu me vejo no chão, a um ponto de perder Não posso permitir isso, Murasaki, para, olha só Achava mesmo que tinha virado o melhor de só da geração Não, se botar no seu lugar e cai de bunda no chão E botar a pontuação, os meus olhos imperarão É melhor abracher a cabeça, para o seu cap экão Minore não sempre venço, sempre tão certo E arremesso lento, é melhor chegar mais perto Aquele que nunca erra, errou e está capaz Não se levante mais, jovem ó de vez Sua pessoa na linda de frente do Rakashi Outro time em que eu libero Ganhamos de 100 a 0 Então não levante mais Na quadra em que eu impero Eu não permito que você me olhe de cima Essa dica que eu dou, por favor não se esqueça Com esse timinho aí, é melhor que cê desista E claro, abaixe a cabeça Final contra a CEMI, por que que grita um tanto assim? Se o fato irá acontecer e nada muda, resfim Kagame Taiga, você me deixou com raiva Vamos corrigir suas palavras, então caia Afundado na quadra Olho no chão nessa quadra, vejo e eu me cego como um talibinho Arrasto um uniforme no chão, de um pachineiro tão servinho Pra mostrar a diferença entre nós, eu tenho os meus meios Se caindo foi o bastante, caia de joelho A mente achou que tinha chance alguma Se tinha uma chance, meu olho rouba E o placa não muda, o placa não muda Tomei cuidado, tão insona, perigosa Que venham os cinco, eu defendo sozinho Kagame vem até mim, mas sua derrota já tá vindo Onde me mediu, gring, cortando no placar A caixa de você é fraco, eu tomo o lugar Compartilhando a zona, gangame, saca os bairros Tomei melhor que você, viola e te faz Oh, 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 oh Eu solto a sua atacar Oh, 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 oh Você faz raja o ONE E quando o meu olho abre, todos irão cair O papel não dá linda de direção da caixa Número no time e de ano inteiro Ganhamos de 100 a 0 Então não levante mais Na quadra em teu império É difícil de escrever a dor, mas Parabéns, vocês venceram Jogaram bem, mas não se esqueçam Minha ali de paz Oh 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 oh-oh-oh, oh 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 VANESSA, you're on your side Waspapaii Waspapaii